Fala rapaziada, beleza? Meu fingerboard novo chegou e bora fazer o unboxing rapaziada, bora lá Rapaziada, chegou o fingerboard, muito da hora, olha aqui a caixinha dele Aqui vem a tape pra colocar e bora lá Rapaziada, esse é o fingerboard, muito da hora Olha aqui, rodinha com rolamento Ela é muito rápida E bora colocar tape Rapaziada, ela vem já com formato Rapaziada, vou colocar aqui Rapaziada, coloquei aqui a tape, ficou muito legal Aqui atrás, esse é o gráfico, né? Esse desenho E rapaziada, eu achei muito bonito E vou postar mais alguns shorts Falando sobre o fingerboard E esse foi o unboxing rapaziada, espero que vocês tenham gostado E é isso, valeu!